Você ainda tem receio de comprar uma máquina de bateria? Então eu preciso te falar que hoje as máquinas de bateria só tem pontos positivos. Além de estarem cada vez mais tecnológicas, são potentes, duráveis e tem vários recursos de segurança. E além disso, pessoal, pode ser utilizado em qualquer lugar e em qualquer situação. As baterias da Instanley são de lítio-íon. Isso significa que elas não têm aquele efeito memória, que como a gente fala popularmente, ela não vicia. Além disso, com a linha V20 Fat Max, as baterias são intercambiáveis, servindo em qualquer máquina dessa linha. É fácil. Então eu tenho a V20 aqui, que é de tico-tico. Eu tiro a bateria dela e posso colocar aqui na minha parafusadeira. Do mesmo jeito que eu posso pegar da parafusadeira e colocar aqui. Permitindo que eu nunca fique sem bateria. Agora que você tem essas informações, não tenha mais receio e compre agora a sua máquina bateria da Instanley. Tchau.